Uou, beleza morcegos, morcegos do nosso League of Shedda, seja bem-vindo ao nosso Metal Gear The Fetal Pain E galera, galera, ó, meu Snake já tá ficando, daqui a pouco ele fica com os mosquitinhos, tá ligado? Mas vocês me falaram uma parada que também dá pra fazer, que é ele ficar dentro de um lixo, escondido dentro do lixo Liga lá o charuto, certo? Phantom, e aí vai ficar, vai passar horas e horas, quando ele sair dali ele tá fedendo, entendeu? Quem sabe, né, se nessa missão aqui a gente encontrar um negócio desse a gente faz Galera, seguinte, próxima missão vai ser tão difícil quanto a última, eu acho que até mais, porque, se liga, mano Olha só, reforço e recuo, nós já fizemos essa missão, vocês podem ver aqui, ó, reforço e recuo, tá ligado? Tá aqui, ó, exatamente essa, só que dessa vez a gente vai ter que fazer ela no modo extremo, tá? É onde o nível de dificuldade é alto, o chapéu de galinha não está disponível, a gente nunca usou mesmo, ok? Mas o modo reflexo a gente sempre usou, ele não está disponível, e isso vai ser bem difícil Embora é aquela missão que os tanques vão passando e a gente tem que destruir Bom, eu acho que aqui a gente vai poder utilizar mísseis, certo? Eu acredito que sim, e aí pelo menos, pelo menos tá ali a arma recomendada, então isso vai facilitar um pouco Vamos ouvir o que ele tem a dizer Legal, olha só, desligando Maravilha, PS4, eu adoro vocês Bom, galera, voltou aqui tudo, certinho Enfim, a gente tem que fazer aquela missão de novo E acabei de ver aqui Nossa, meu tanque foi explodido, velho Pô, que paia, perdi meu tanque, mano Tá, infelizmente, né? Mas essa aqui é uma missão de expediente que nós mandamos fazer no episódio de ontem, tá? Então eles coletaram aí algumas galerinhas especiais Pra cobrir a galera que estava bem mal Só que, infelizmente, a gente perdeu ali o nosso tanque, tá? Vamos ver aqui, expedições Mas acho que ela foi concluída, mesmo perdendo o tanque Vamos colocar alguma missão pra fazer? Alguma expedição? Porque é bom, né? É bom de qualquer jeito Agora... Não, não é, cara Eu tô viajando Ainda tem... Tá fazendo essa missão aqui ainda Dá pra entender mais nada, mano Tá, vamos fazer o seguinte Vou colocar umas missõezinhas aqui Descadiente Vamos colocar... Unit Dispatched Ok, as unidades foram todas despachadas Vamos logo de uma vez Lista de missões Vamos fazer a extrema aqui, meu brother Bom, vamos para ele Descer nessa posição, sim E, por favor, eu quero mexer Nossa, eu consigo mexer no meu equipamento Então tá tranquilo Bom A minha rocket Eu quero colocar aquela bomba que eu tenho Que é exatamente essa aqui, velho Essa é da hora Por que que essa aqui é melhor que essa aqui de cima? Não me lembro o que que eu fiz nela Ah, não, cara Ó, agrupamento Dano Não Não é muito melhor eu usar essa aqui mesmo Deixa eu usando essa E o difícil que eu não consigo, né A quite podia ter um RPGzinho Isso é legal Armas secundárias Não Apoio Deixa eu ver Granada de mão C4 é super importante Minhas... Tá tudo ali, velho Granada Destrativa É É isso aí, mano Tô preparado, velho Vambora Vamos nessa Partiu, mano E eu vou com a quite também É, eu acho que até seria interessante da quite utilizar fogo Veículo pro personagem, parceiro Ela não precisa fazer a galera dormir, não, cara Ela pode causar dano mesmo Entendeu? Porque se os caras for me atrapalhar, tá ligado? A gente chucha nos caras, velho E eu vou de dia, mano Quero fazer esse treme aí, não é de dia Vambora Vambora Beleza, mano É mesmo o mesmo diálogo Eu acho isso... Ó Ok Galera, eu acho que eu viajei Eu não deveria ter chamado A quite pra cá Eu deveria ter chamado O meu... Meu cavalinho, mano Bom Se você tem... Tá vindo alguém aqui Ou tá indo embora Ou tá vindo Um dos dois Deixa eu ver Ô, mapa, mapa, mapa Ih, não Ele tá se distanciando, mano É, mano Não tem jeito, não Apoio, parceiro Viajei, cara Tinha que ser o The Horse Quiet Valeu, quieto Foi mal, mano Vamos ver Eu tenho... Eu tenho nove balas, né Nove bazuca Isso aqui Isso aqui Isso aqui é legal Se eu pudesse exportar Esses tanques, velho Isso é muito bom Vai, cavalinho Vai, cavalinho Já perdi tempo Aqui, velho Vamos lá Na hora que o... A hora que o cavalinho começar Quando ele descer ali Já era Ó, ó lá Beleza Vai, 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 vai lá O The Horse Acelera, mano Eu tô... Eu tô igual o GTA aqui, mano Tô com o mesmo comando GTA na cabeça A gente vai ter que dar a maior volta, velho Pera aí, vambora Ó, galera Tamo chegando ali, mano Tem o tanque passando ali Só que o difícil aqui Ai, ai, ai E aí, mano Tem... Tem guardinha aqui? Tá, parece que não Guardinha tão suça Tão tudo de boa Bom Eu acho que agora é o seguinte, mano Ó Três, dois, um E... Carrega, recarrega Boa Legal Agora correu Volta, mano Destruímos um Vamos atrás do outro Mano, impressão minha Mas o... O tanque tá vindo pra cá, velho Deixa eu ver Ai, velho Tá vindo Vai passar aqui, velho Que maravilha, mano Então, pera aí Então eu... Ai, ai Eu acabei de pensar em algo Vai, vai, The Horse Vai, vai, vai Eu acabei de pensar uma maneira aqui, galera De tentar fazer Com que ele... Vamos ver, vai, vai Vai, rapidão Rapidão Distração ativa Ok Na verdade A gente põe aqui, ó Ah, não Ele passou do outro lado, velho Pô, me enganou, mano Me enganou Nossa, me enganou total, velho Qual que é a rota que ele vai fazer? Ixi Nossa, me enganou, galera Vamos lá Vamos chamar ele aqui E vambora Partiu Caçamba, mano Ai, ai Boa, hein, diacho Caramba, mano O cara veio com a 12 Meu cavalo Ai Nossa Vai, mano Vai, mano Vai, mano Cara, veio com a 12 A minha puça, velho Até o The Horse Não aguentou a porrada, velho Vamos lá Ó, galera Cheguei aqui Vambora Já era Recarregou, recarregou Rapidão, rapidão Show Pronto Ai Mentira Morre, diacho Morre, mano Aí Vambora Ó, beleza Beleza, então, galera Vamos lá Vai Vai, 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 vai Os caras tão vindo ali, mano Ó lá, lá, lá Show, show, show Distração ativa Eita Ai Que que é, que que é Cadê Olha Que safado, mano Ó Vai Ó Cadê, cadê Ativa Ô, caramba Não deu certo, velho Eu sou Agente atrapalhado aqui Pronto É assim que mata o piloto, mano Pronto Já foi Galera, na primeira vez Que eu fiz isso aqui Na primeira vez Eu matei o cara Tá ligado Cadê, cadê, cadê Mano, peraí Que eu já vou te salvar, mano Peraí Você vai com o carro Relaxa Vai tá tudo certo Relaxa Pode ir embora Aí Vai embora Ih, ele foi mesmo Ele foi com o carro Mano, esse cara Deve tá no medo Do peru, velho Partiu, mano Vamos pegar mais Mais tanque aí, velho Vamos dar moral Pra esses pião não, velho Esses motoboy Bora, partiu Galera, ó Tem, tem Pelo que eu vi Tem um carro parado ali, ó Então, helicóptero Apoio aéreo, não Apoio aqui Bombadeio Bem aqui, ó Show Ali, ó O tanque certeza Que vai ser explodido, mano Eu só não quero fazer parte Da explosão, tá ligado Mas o nosso cliente pediu, né O show de artifícios aí E vambora, velho Ô miserável Sai Ai Nossa Mano, o tanque de nego Toma Ai, ai Boy Boy Todo morreu Você morreu Cara, você foi muito corajoso Quem sabe você se sobrevive Vai Mano, será que deu tempo? Cinco minutos, velho Bora, bora, bora Eita Oi, oi Corre Corre, corre Carrega Ok Ah, esse aqui escondiu, mano Já era Ai, ai Safado Nossa, eu consegui errar, mano Eu consegui errar Cadê minha granada? Mas você quer saber Eu vou levar Ai, sai fora Sai fora Sai fora Vai embora Pronto Vai com Deus Você é estudo Mano, eu preciso agora de apoio Apoio não, eu preciso de Munição Mas eu acho que tem munição aqui Deixa eu ver se vai dar certo Essa munição aqui É É um Killer Bee Não dá Mano Tá vindo os caras aqui, velho Ó Aqui Deixa eu ver Extração ativa Ok Mano, tá vindo negócio ali, velho Ativa Boa Correu, correu, correu Leva ele Leva isso aí também, mano Ah, é muito bom, cara Na moral Mano, mano Mas eu tenho 4 minutos Pra chegar naquele ali, ó Vamos ver se a gente consegue Chegar ali, velho Deixa eu ver Que caminho que ele tá fazendo Ok, tá vindo por aqui, velho Dá tempo, dá tempo Vambora Distração ativa Ok Ok A gente se esconde ali Vou ficar agachadinho Ok Ó lá Sai fora, maluco Isso aí, maluco Bora Bora Eu não sei se eu tinha que destruir esse caminhão, velho O que eu tinha que fazer, velho Na moral Vamos levar, vai Ok Eu acho que eu deveria ter me escondido mais ali atrás, velho Mano, ainda dá tempo Amor Peraí, 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 galera Ai, meu Deus Amor É o que eu ia salvar a casa de Bahia Corre, mano Corre, mano Ai, ai Seus bandos safados Nossa, eu vou explodir o seu escudo, mano Vai, 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 vai Que saco Galera, vai Três minutos faltando ali, velho Vamos lá Vamos lá Ok Vamos levar essa beleza, mano O vermelhão Show Show Mais esse, mais esse, mais esse Não, 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 não Ah, miserável Vai, 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 vai Nossa Foi Cagado Consegui eliminar os dois aqui, velho Show Caramba, tô pegando um monte Cara, eu tive que fazer tudo de novo, vocês acreditam, mano? Eu acho que tá faltando só aquele ali Não, não, ainda tem um ali, velho Eu não sei que caminho que ele tá fazendo Cadê, cadê? Esse aqui, ó Ele vai passar aqui, mano Vamos para dentro da F, vai Dois tempos, dois tempos, dois tempos Aquilo ali não é obrigatório, galera Ai, nossa Não é muito obrigatório, mas Seria muito legal se a gente conseguisse fazer Ó, ó Tipo assim, ó Ó, três, dois, um, três, dois, um Uhul Olha, garoto Show de bola, mano Ainda deu Ainda de quebra, eu vou pegar o safe Maravilha, velho Vamos comemorar, vamos fazer o seguinte, ó Um killer bee aqui, cadê? Ah, um killer beezinho na montanha Uhul Pronto, mano É bonito Vou pegar a minha Vou pegar a minha Minha launcher aqui de novo Recarregando E vamos lá, velho Mano Mas eu acho que eu fiquei muita coisa sem fazer aqui ainda, né? Ó lá Eu acho que uma das coisas que eu tinha que, sei lá, fazer todo mundo, né? Mandar todo mundo Será que a gente consegue ainda, sei lá, matar alguém? Eu gostaria muito de explodir esse pessoal que me matou aqui, ó Pronto, ó Strike Solicitado, mano Ô, D-Horse, podia vir pra cá, mano Vamos lá Ó, os caras estão ligados que eu já tô aqui, mano Sai daí, D-Horse Já saiu, pode descer Só tá eu agora aqui, mano Aí, legal Vambora, vai Estamos sendo atacados Sem sinal do inimigo Realmente, velho Tô indo embora Tchau Ainda ficou em snakezinho Caguei bucha ali, ó Ah, o carinha ali, mano Vai atirar Vai atirar no meu boneco, mano Ó lá Que da hora, velho O cara vai se sentir um idiota Quando vê que é um bonecão ali Maravilha, velho Show Conseguimos Ó, eu mandei cinco soldados ali Dois prisioneiros Um monte de veículos ali Blindado, caminhão Ó, legal Desenvolvimento de atingidos aí Tá bom E a Quiet ficou meio tristinha comigo C? C? Por que C, velho? Não, C não, mano C não Vamos lá Vamos ver Mais diamantes brutos Nossa, muito difícil, cara E uma arma recarregada Não Arma carregada Caminhão de transporte obtido Esse eu não fiz Eu tinha feito Na verdade eu fiz isso aí, velho Eu fiz Foi o último caminhão que eu peguei Só que já tinha acabado o tempo, né? Mas Quando eu morri pela primeira vez Graças a Casas Bahia Eu já tinha exportado ela Então ia ter ficado apenas Quatro missões sem fazer Em vez de cinco Valeu? Mas galera Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Não sei se Não, não Pera aí Não vou finalizar ainda não Deixa eu ver se qual é Já temos outra missão? Não temos outra missão Cara Como é que eu vou habilitar a missão 35? Talvez as missões paralelas Exatamente Extrair a unidade De inteligência artificial Então é isso Que nós vamos fazer amanhã Valeu? Agora sim, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do Metal Gear Hashtag foi tudo culpa Da Casas Bahia Né? Por enquanto Na verdade hoje aqui E vamos ver Como vai ser as próximas missões Eu sei que Tem 50 missões principais Aqui no Metal Gear Eu não sei porque O Kojima decidiu Repetir uma missão Só aumentando a dificuldade Achei meio idiota isso Mas deve ter alguma Algum objetivo Né? Alguma Explicação pra isso A gente vai descobrir talvez Mais pra frente Só que não Valeu galera Obrigado pelo apoio E tá acompanhando o Metal Gear Aqui no canal Fertão Pé Forte abraço Fica na paz Fala de mim pros seus amigos Porque Tem que falar de nós Porque We are League of Shadows Abraço e fui!